E o Zalunitas! Bem-vindos ao Laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E finalmente, meus amigos, a Riot revelou o maior segredo da história do League of Legends. Bom, se eu gostei é muito importante, então deixa ele no começo do vídeo. Convido você a se inscrever em mais um vídeo aqui do Laboratório. Aliás, deixar o seu gostei em mais um vídeo do Laboratório e se inscrever nesse canal pra ajudar esse canal a continuar crescendo no YouTube, né? Então ajuda a gente aí. E vamos lá falar sobre esse segredo aí. Bom, como vocês sabem muito bem, o Summoner Rift é uma plataforma de lutas de campeões e coisas do tipo. Muita gente fica se perguntando aonde fica o Summoner Rift, porque vai ter o MMORPG do League of Legends e eu tenho certeza que a Riot vai botar o Summoner Rift como uma espécie de fanservice ali no meio, né? Então seria legal que você pudesse visitar o Summoner Rift em terceira pessoa, fazer quest no Summoner Rift ou até mesmo ter um PVP de campeões dentro do Summoner Rift. Seria interessante, né? Já pensou jogar LOL em terceira pessoa? Tem alguns bugs que você pode aproveitar do League of Legends pra jogar em terceira pessoa, embora que eu não recomendo muito não, porque pode dar banimento. Mas de qualquer maneira, acontece que o Summoner Rift, meus amigos, ele não tem um local específico em Runeterra até hoje. Antigamente o Summoner Rift existia como uma plataforma onde eram resolvidas as guerras de Runeterra, sabe? Tipo a ONU, saca? Essa era a ideia. As civilizações mandavam os seus melhores guerreiros, os seus campeões, né? Pra lutar por a civilização, assim, representando elas naquela guerra. Então se tivesse uma luta entre Noxus e Demacia e Demacia ganhasse, então Demacia meio que tivesse ganhado aquela guerra, saca? E aí, beleza. A Riot acabou mudando a história do LOL e não existe mais essa ONU do League of Legends. Não tem mais esse negócio. Inclusive o próprio League of Legends é justamente isso, né? A ONU do League of Legends se chama League of Legends. Mas o ponto é, eles acabaram removendo isso da história, começaram a adicionar outras coisas, começaram a mudar muitas coisas e começaram a fazer como se tivesse uma luta ancestral entre duas civilizações. A civilização que queria devorar tudo, no caso o vazio, e a civilização dos humanos que estavam ali querendo defender as paradas. E aí eles até criaram esse novo Summoner Rift baseado em cima disso. Você vê que tem vários detalhes disso no mapa até hoje. Porém, a Riot resolveu mudar novamente a história. Pô, o League of Legends tá foda, né mano? Toda hora muda a história, pelo amor de Deus. E aí eles acabaram mudando isso e fazendo com que o League of Legends, ele se tornasse basicamente um mapa de Street Fighter. Porque nos mapas de Street Fighter você não tem que ter uma justificativa pra que o personagem tá indo nele ou não. Você sabe que ele é inspirado em alguma região daquele mapa do mundo, né? Por exemplo, o mapa da Amazônia, o mapa de Tóquio e assim por diante. Você sabe que tem esses mapas que são inspirados, que são de personagens, mas não necessariamente eles representam alguma coisa ali naquele mundo. E a mesma coisa tá acontecendo com o Summoner Rift. Então, agora fica aquela questão. Aonde tá o Summoner Rift? Será que ele tá em Ishtar? Será que ele tá em Demacia? Será que ele tá em Ionia? Eu já fiz um mega vídeo aqui, bem explicado, falando sobre o que eu acho do Summoner Rift e por que eu acho, inclusive, que ele tá em Ishtar, especificamente. Porque é em Ishtar que tem os dragões, em Ishtar tem florestas grandes, tem montanhas. Então, eu acredito que ele esteja nessa região especificamente. Mas, de qualquer maneira, a Riot nunca confirmou isso, né? Só que agora a Riot veio com essa, né? Eles postaram uma imagem no Twitter. Inclusive, a Riot tá dando disso, né? De pegar e colocar umas imagens bem estranhas no Twitter. E aí, se você gostar, se a comunidade falar bastante e aceitar bem aquilo, aí eles fazem aquilo virar canon. Então, meio que a gente tá decidindo pra que caminho vai a história do League of Legends, saca? Se você gosta muito de algo, isso vai pra frente. Isso aconteceu ano passado com os demônios. Lembra que todo mundo fez teorias sobre os demônios? Então, muita gente fez teorias de que os demônios seriam seres do mundo espiritual. Porque, originalmente, tinha o reino dos demônios em Roniterra, sabe? Então, você tinha o reino do vazio, o reino dos demônios, o reino dos espíritos e assim por diante. Mas, por causa das teorias, das coisas que a comunidade tava falando sobre os demônios poderem ser seres espirituais, a Riot meio que comprou a ideia. Assim como eles compraram também dos Darkin, que, originalmente, eram pra ter sido personagens do vazio, né? Só que, no final das contas, a comunidade acabou falando sobre as armas que os Darkin utilizavam, que poderiam ser os Darkin especificamente, né? As armas e não os hospedeiros, né? Principalmente com Atrox. E a Riot acabou abraçando e se tornando o canon. E agora eles postaram essa imagem aí, que é basicamente um elemental gigante, né? Porque a Riot agora tá trabalhando isso, né? A Riot tá tentando fazer com que não só a Ionia seja uma terra viva, mas vários outros pontos de Roniterra também sejam considerados vivos. Ou seja, você tenha esses locais onde os personagens, eles interagem com o mundo e o mundo interage com eles, saca? Porque não faz sentido ser só a Ionia uma terra que seja viva, né? Que corra magia por ela. E a gente já entende, né? Que, tipo, dentro do League of Legends, o que faz a vida acontecer é a magia. Então, toda a vida de Roniterra tem um pouco de magia dentro de si. Que é basicamente o espírito. Então, a gente pode dizer que o espírito de Roniterra é tipo uma Gaia gigante, saca? Então, você tem a Ionia sendo o lugar onde esse veio, né? Onde faz a conexão entre o mundo espiritual e o mundo terreno seja mais fácil de ser ultrapassado. Então, por causa disso, a terra lá é mais viva, ela tem maiores coisas, né? Ela se mexe mais. Mas pode ser que tenha em outros lugares também. Por exemplo, o Malfit, ele foi uma arma criada para lutar contra o vazio. E ele era um monolito gigantesco. Inclusive, o Malfit em si, ele é um pedaço desse monolito, né? O monolito era o nome original e aí quebrou vários pedaços nessa guerra contra o vazio. E um desses pedaços acabou se chamando Malfit. A Riot vai estar lançando o Malfit no Legends of Runeterra. E junto com o Malfit, né? Eles estão colocando mais lores. Inclusive, as lores do Legends of Runeterra, ao contrário do que muitos acreditam, são lores canon. Então, é 100% o canon tudo que você vê ali dentro do Legends of Runeterra. Tirando algumas coisas específicas que eles já dizem que não são canon. Por exemplo, a Leblanc, por exemplo, ser o terceiro sem rosto, no caso, né? O terceiro do Trifarix. Ou como, por exemplo, os poros que estão espalhados por toda a Runeterra. Tem algumas coisas que são fanservice. E isso eles deixam bem claro. Mas a maior parte das coisas do Legends of Runeterra são totalmente canon. E eles compartilham isso no Twitter. E essa ideia aí é um conceito de uma carta que eles queriam ter lançado no Legends of Runeterra, né? Que seria basicamente o Summoner Rift mesmo, né? Eu acho que seria tipo um monumento do Legends of Runeterra. Só que no final das contas, eles acabaram deixando isso pra depois e postaram no Twitter o conceito pra ver a recepção do público. O que o público acha de Summoner Rift, na verdade, ser tipo uma arena de batalha que passeia ali por Runeterra? E aí fica a questão. Vocês acham que seria legal? Seria legal que o Summoner Rift fosse, na verdade, um grande elemental que se movimenta pelos mapas? Eu não gostaria, sendo bem sério pra vocês. Eu acho que seria muito tosco isso. Eu gosto da ideia do Summoner Rift ser uma arena de batalha, mas ele não precisa ser uma arena de batalha especial. Pode ser uma arena de batalha digital, por exemplo, sabe? Eu acho que a Riot vacila muito em pegar o Summoner Rift e não fazer, por exemplo, outras versões dele, como acontece na versão de Natal. Por quê? Porque, veja bem, voltando pra questão do Street Fighter. No Street Fighter, a gente tem vários mapas e várias coisas diferentes que são relativos a personagens de regiões do mundo, certo? Porque o universo do Street Fighter acontece no universo da Terra normal. E aí acontece, por exemplo, se você tem um personagem da China novo que eles lançaram, aí você vai ter um mapa da China. Por exemplo, o cara é um personagem lá do interior da China e eles fazem o mapa do interior. Aí você tem um personagem que é de São Paulo, aí você faz o mapa de São Paulo. Você tem um personagem que é do Rio de Janeiro, você faz o mapa do Rio de Janeiro. Então você tá entendendo? Tipo, as regras do mapa são as mesmas. Por exemplo, você luta com um personagem ali naquele mapa, você tem as mesmas regras de dano, as mesmas regras de tudo. E você não precisa ter uma justificativa de lore praquilo. Você pode simplesmente dizer que aquele mapa tá ali, porque ele representa uma das regiões de alguns dos personagens do jogo. Então você poderia, por exemplo, dizer que o Summoner Rift de Tijelo, na verdade, seria o Summoner Rift feito em Friariord. Não necessariamente você seria obrigado a justificar por que tem aquela arena de batalha. Pode ser simplesmente uma arena de batalha qualquer. Então eu penso que cairia muito bem fazer um Summoner Rift com temática, por exemplo, de uma arena de batalha de Noxus. Sabe aquelas arenas dos gladiadores? Talvez ficasse grande demais. Mas eu acho que seria muito legal se a Riot fizesse uma temática assim. Tipo, você coloca umas arenas com várias pessoas olhando assim, saca? Na parte de baixo e na parte de cima. E aí você coloca uns pits de onde saem os monstros da selva. Você coloca algumas barricadas, algumas coisas assim, pra serem as paredes da selva. Você pode inventar alguma coisa pra ser uma fumaça do lugar do mato, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Ficaria legal pra caramba. E você não precisaria fazer só um de Noxus. Você poderia fazer um de, sei lá, de Ionia, que nem aconteceu com o Nexus Blitz. Você poderia fazer de Shurima, um deserto. Você poderia fazer uma praia. Poderia ter isso nos eventos do LoL, sabe? Poderia até ter Summoner Rifts mais bem trabalhados, por exemplo, pra eventos como o Overcharge, por exemplo. Que é um evento projeto, né? Poderiam ter feito alguma coisa assim. Acho que a Riot vacina um pouco, porque eles sempre falam que é muito trabalhoso mudar o mapa inteiro e coisas do tipo. Mas eu vejo a comunidade fazendo edições, né? Eu até fiz um vídeo aqui trabalhando, mostrando pra vocês o mapa de Halloween antigo que a própria comunidade conseguiu trazer de volta. E Riot justifica que é praticamente impossível trazer um desses mapas porque eles teriam que reprogramar tudo do zero. Mas eu não vejo necessidade, visto que a própria comunidade consegue fazer isso às vezes, né? E cara, eu gostaria que fosse assim, porque aí você não precisaria ter uma obrigação de explicar o que é o Summoner Rift dentro do LoL, ao mesmo tempo que você poderia ter outras coisas que você poderia colocar no lugar. Que nem, por exemplo, aconteceu com o mapa de Bilgewater no Howling Abyss. Eu acho legal pra caramba que eles fizeram aquela ponte da Canificina, porque as regras do jogo continuam a mesma, mas o que muda é a imagem do mapa. Então, na minha opinião, esse negócio de fazer o Summoner Rift ser um elemental que passeia por Runeterra como uma forma de falar que o Summoner Rift existe, mas não existe ao mesmo tempo, sabe? Tipo, é um mapa que tá ali em algum lugar e ninguém vai ver nunca, sabe? Então eles não necessariamente seriam obrigados a colocar isso no MMO, mas seria legal, pô, você poder jogar o MMO e visitar o Summoner Rift, sabe? Nem que fosse só como fanservice, sabe? De você poder andar e ver as torres destruídas ou alguma coisa assim, sabe? Seria muito legal. Mas, bom, isso vai depender da Riot aí, inclusive do feedback do público. Então, o seu feedback é muito importante agora. Escreve aí nos comentários o que você acha disso tudo, beleza? Um grande beijo, um grande abraço, tem mais um vídeo aí na tela pra você assistir. Dá uma olhada se você curte lore, se você curte League of Legends, esse canal foi feito pra você. Um grande beijo, você é uma pessoa maravilhosa e a gente se vê depois.